Olá, eu sou a Cláudia, sejam-me muito bem-vindos aqui ao QualCanal. É capaz de haver assim por aí uma pessoa ou duas que nem vai bem acreditar no que os seus ouvidos vão ouvir. É que eu hoje vou dizer que vou fazer uma receita salgada. É verdade, hoje não vai haver doces aqui no QualCanal. Eu sei que eu sou uma pessoa de doces, mas eu tenho que cozinhar todos os dias, está bem? Portanto, eu também faço coisas salgadas, embora não pareça muito. E o que é que eu decidi trazer-vos hoje? Isto em conversa com uma amiga minha, que há uns tempos atrás, que ela disse-me que o doces era fazer aquela cozinha básica lá para o canal, porque eu não sei cozinhar nada e precisava de aprender. Bom, e o que eu hoje vos trago, na verdade, é uma coisa que é muito simples de fazer, mas que há muitas pessoas, não sei muito bem porquê, que acham que é assim muito complicado e só fazem assim uma vez por mês ou uma vez quando o Ré faz anos. E, na verdade, isto é uma coisa super básica, faz-se para aí em 40 minutos e eu faço montes e montes de vezes aqui em casa. Então, vou-vos ensinar a fazer a minha receita de ervilhas com ovos escalfados. Vamos aprender? Bora! Não se insustem que isto pode parecer muita coisa, mas na verdade é tudo muito simples. Então, eu vou listar os ingredientes que vamos usar para fazer as ervilhas. Vamos precisar de azeite, 2 cebolas, assim umas cebolas jeitosas, 3 dentes de alho, 1 lata pequena de tomate em pedaços, isto são aproximadamente 400 gramas, mais 100 gramas de polpa de tomate, 1 copo de vinho branco e isto é aproximadamente 1,5 dl. Vamos também usar um molho de coentros, uns raminhos de hortelã, 6 ovos, 1 colher de chá de sal. Vamos temperar também com 1 folha de louro, 1 malagueta, 2 cravinhos e pimenta preta. E depois, vamos precisar de chouriço de carne. Usem um chouriço regional, não usem aqueles chouriços correntes, porque depois as vossas ervilhas não vão ficar nem de longe nem de perto tão saborosas. Eu para estas coisas gosto de usar enchidos regionais, assim de boa qualidade. Então, eu tenho aqui o chouriço regional, eu estou a usar mais ou menos meio chouriço, isto falta-lhe aqui um bocadinho, que eu precisei para outra coisa, mas isto também é mais coisa, menos coisa. Uma farinheira e depois uma fatia, assim, mais ou menos com a grossura de um dedo de bacon. E por fim, vamos precisar, obviamente, das nossas ervilhas. Eu tenho aqui 1 kg de ervilhas, são ervilhas congeladas, não precisam descongelar. Vamos então agora começar a receita. Então, para não estarmos a fazer assim aqui tudo ao pormenor no vídeo, que é para não torná-lo muito extenso, o que é que eu fiz? Fui adiantando serviço e vou-vos explicar. Então, aqui no fundo de um tacho, assim alto, vocês vão colocar uma película de azeite, está bem? Depois vão pegar num robô de cozinha, quer dizer, se não tiverem também podem picar à mão, é só porque assim é muito mais rápido. Vão picar as cebolas com o alho e o molho de coentros, assim tudo picadinho. E depois vão logo também cortar o vosso chouriço em rodelas e o bacon assim em tiras. Posto isto, o que é que vamos fazer? Vamos fazer um refogado. Então, vamos deitar aqui dentro da panela com o azeite os nossos legumes, já bem picadinhos. Vamos juntar também logo o chouriço e o bacon. E vamos também colocar os cravinhos. Eu acho que o cravinho dá um sabor muito bom à comida. Vou também colocar a malagueta. Eu gosto de abrir para se ficar a sentir assim um pouco mais o picante, mas isso é porque cá em casa nós gostamos de picante. E vou também colocar a folha de ouro. Vou tirar só aqui este veio central. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou misturar isto tudo e vou levar então ao lume para fazer um refogado. E quando nós virmos que o chouriço já está assim a começar a fritar e a cebola está um pouco translúcida, vamos então adicionar a polpa de tomate e depois o resto dos ingredientes. E cá está. Eu já pus a panela então ao lume e agora vou deixar fazer o refogado assim em lume alto para depois então poder adicionar o resto dos ingredientes. Bom, eu já tenho o refogado feito. Não consigo evitar este sumo aqui na câmera, mas acho que dá para vocês perceberem. Vou juntar então agora a polpa de tomate. Nos entretantos, eu baixei um pouco o lume. Ok? Agora queremos que o lume fique médio. Vou juntar a polpa de tomate, como disse, e também o tomate em pedaços. Agora há uma coisa que se costuma fazer, que eu normalmente não ponho, porque eu não costumo ter esse problema, mas se o vosso tomate for muito ácido, há um truquezinho que se faz, que é adicionar uma colherinha, basta uma colherinha de café de açúcar, que isso corta a acidez do tomate. Como digo, eu não costumo ter esse problema, portanto, não vou pôr. Juntei então aqui o tomate. Vou adicionar o vinho. Temperar com o sal. E agora vou juntar as ervilhas. Como disse, assim mesmo, tal e qual, não vou descongelar. Vou pô-las assim, direto aqui para a panela. Se calhar vocês... Se calhar vocês já se perguntaram se não vamos pôr aqui água nisto. Não, não vamos pôr, porque já colocámos o vinho e a água que as ervilhas têm porque elas estão congeladas é mais do que suficiente e nada disto vai pegar. Fiquem descansados. Vou então aqui agora deixar as ervilhas um bocadinho e elas já se vão começar a despegar umas das outras. Também podemos ajudar assim um bocadinho com a colher de pau. Bem, isto faz-se muito facilmente. Assim. Quando elas estiverem despegadas envolvemos tudo. Febimos novamente o lume até que ferva. E assim que ferver vamos colocar então aqui em cima a farinheira baixar o lume para médio baixo e vamos então deixar as ervilhas cozinhar. Bom, agora que já ferveu eu baixei novamente o lume e vou deixar cozinhar as ervilhas só mexer aqui mais uma vez depois vou deixá-las estar sossegadinhas e não lhes vou fazer absolutamente mais nada e vou deixá-las cozinhar assim com a farinheira por cima. Vamos tapar a panela e agora isto depende um bocadinho das ervilhas que vocês estiverem a usar mas normalmente eu deixo cozinhar aí à volta de uns 10, 12 minutos porque depois ainda vamos adicionar os ovos e precisamos de deixar as ervilhas acabarem de cozinhar nessa altura. Está bem? Em princípio deverá ser suficiente vocês querem ter as ervilhas já meio cozinhadas mas ainda um pouco rígidas que é para como disse elas depois acabarem de cozinhar com os ovos. Não se esqueçam lume médio baixo tapado assim e vamos então deixar 12 minutos vá e depois já vimos aqui para juntar os ovos. Vêem como temos aqui a aguinha que chega agora vou tirar a farinheira porque estes 12 minutinhos foram suficientes para cozer e vamos então adicionar os ovos. Para adicionar os ovos o que é que fazemos? Fazemos assim aqui um um espacinho vamos aqui as ervilhas para o lado e vamos então partir o ovo com jeitinho aqui para dentro. Honestamente aquilo que vocês devem fazer eu não sei se vocês conseguem ver porque eu estou assim um bocadinho ao contrário honestamente aquilo que vocês devem fazer até nem é isto porque imaginem que vocês têm algum ovo que não esteja bom devem na verdade partir primeiro para dentro de uma tacinha e depois então adicionar às ervilhas eu estou aqui a correr um risco se calhar não devia estar a fazer isto mas pronto vou confiar na sorte mas isto é faz aquilo que eu digo não faças aquilo que eu faço vamos então partir o próximo ovo e com jeitinho colocá-lo aqui temos dois mais um espacinho aqui eu pessoalmente sou daquelas pessoas que gostam dos ovos bem cozinhados portanto eu vou deixar as ervilhas mais dez minutinhos há aquelas pessoas que gostam do ovo assim mais mais mole por dentro a gema eu não gosto tanto assim prefiro que o ovo fique mesmo bem cozinhado pelo menos quando estou a comer com ervilhas por isso vou deixar realmente uns dez minutos e agora vou vocês já perceberam isto é uma dose para seis pessoas e falta-me então um último ovo que eu vou pôr aqui no meio agora com jeitinho pôr as ervilhas aqui para cima dos ovos que eu já coloquei e vou colocar o último ovo aqui bem no centro então agora vou voltar a tapar e deixar e deixar cozinhar mais dez minutinhos assim a mesma em lume médio baixo ok as ervilhas estão praticamente terminadas eu já desliguei o lume isto ainda está aqui a ferver porque o fogão está quente e agora aquilo que eu vou fazer é dispor aqui os meus seis pedaços porque como eu vos disse isto dá para seis pessoas vou dispor aqui os seis pedaços de farinheira para elas entretanto ela entretanto voltar a aquecer um pouco já estava mais fria e vou ainda colocar aqui uns raminhos de hortelã e tapar a panela e agora vou tirar aqui de cima desta da minha placa porque ela ainda está a ferver e vou deixar apurar assim durante alguns minutinhos para servir e aqui temos um belo prato de ervilhas com ovo escalfado prontinho a servir prontinho não porque ainda falta uma coisa lembram-se de eu ter falado na pimenta preta então agora moou um pouco de pimenta por cima e vai ficar assim absolutamente perfeito como veem eu não sei só fazer coisas doces também faço assim umas coisas salgadas muito boas ainda por cima isto faz num instante aposto que a partir de agora vão ficar sem medo isto é para aquelas pessoas que tinham medo de fazer ervilhas com ovos com mais frequência está bem porque isto realmente faz-se num instantinho demoramos aqui 40 minutos entretanto eu espero por vocês no próximo vídeo muitos beijinhos e até lá